Olá pessoas, eu sou o Rubidogs e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago a segunda parte do nosso vídeo especial aqui do quadro de platinas. Esse quadro onde eu falo ali sobre as minhas platinas do ano ali, as 12 meses em que eu coletei troféus aí de platinas. E falando um pouquinho aqui sobre cada uma, né, dando minha experiência, meu parecer aí. Mas se você não tenha visto a primeira parte desse vídeo, desse quadro aqui que é especial, ele vem todo dezembro, clica aí no card, você pode assistir a primeira parte. E essa aqui vai ser a parte continuando ali da onde a gente parou depois de It Takes Two. E bora lá, continuando com o vídeo de Tank Centro que eu já volto. Começando com a nossa primeira platina aqui do card, logo depois do nosso jogo que a gente parou lá, no dia 17 de julho de 2021, eu fiz a platina aqui de A Played Tale Innocence. Que é um jogo muito bom mesmo, cara, realmente me surpreendeu. Eu já tinha ouvido falar bem dele, na verdade. Ele é um jogo que tem uma narrativa muito boa, tem uma história muito boa. Você até que se pega preocupado ali com os personagens, sabe? Você tem ali um carinho por eles ali. E eu não demorei tanto pra fazer a platina dele aqui não. Ele é um jogo que realmente não dá tanto trabalho pra você fazer a platina. Se você seguir um guiazinho de coletáveis ali, um guiazinho com as ações específicas que você tem que fazer. Eu, no caso, fiz um guia dele aqui. Então você pode pesquisar aí no canal, tem um guiazinho de A Played Tale. É um jogo muito bom mesmo, cara. Em questão da platina dele, só tem um troféuzinho que dá um pouquinho mais de trabalho caso você não consiga fazer o glitch. Que é um troféu que é pra você pegar todos os upgrades, né? Então você tem que fazer todos os upgrades ali nos seus equipamentos. Só que esses upgrades são com itens que você encontra pelo cenário. Caso você não consiga fazer o glitch, você vai ter que jogar muito atento na exploração. Você vai ter que revirar todos os cantos de todos os mapas que você passa pra pegar itens suficientes. Na época que eu fiz o guiazinho, no mesmo dia, na verdade, que eu soltei o guia de platina de A Played Tale, eu fiz também um vídeo mostrando, explicando aí como que faz esse glitch aí, esse macete. Macete não, é um glitch mesmo, de fato. Que você pega todos os upgrades aí, todos os troféus um atrás do outro ali. Ajuda bastante mesmo, cara, pra pegar essa platina. E não é uma platina complicada não, cara. Falar bem a verdade, é uma platina divertida que eu recomendaria pras pessoas. Inclusive, ele foi distribuído aí pela Plus, né? Mas infelizmente apenas pro PS5. A versão de PS4 aí, caso você tenha, é a mesma lista de troféus. E caso você tenha pego a versão do PS5, também é a mesma lista de troféus. Você pode usar aí o meu guia de platina pra pegar essa platininha aí. Não é tão trabalhosa não. Seguindo aqui com a platina que foi muito, muito, muito demorada de ser feita. Platina que eu fiz aqui no dia 10 de agosto de 2021. Sendo que eu comecei a jogar o jogo em 2020, cara. Eu jogo esse título aqui há bastante tempo mesmo. Fiz ela só depois de 2021, né? Fiz ela só depois de um ano. E é um jogo que eu demorei coisa fácil, fácil ali, cara. De umas 190 horas. Nossa, a Rubidog, muito demorada, né? Ela quase não passou a minha platina mais demorada que eu acho que foi a do Rayman Legends, cara. O Rayman Legends é bem demoradinho mesmo. Mas PVZ, BFN e Battle for Neighborville foi um título que veio na Plus aí há algum tempo atrás. É um jogo muito bom mesmo. A platina dele é bem demorada, mas pode ser reduzida bem o tempo, né? Meio que já virou uma piada padrão aí, né? Sempre que eu faço um guia de platina, eu coloco ali o tempo da platina, né? Eu coloco ali, ah, você vai demorar 30 horas pra fazer essa platina. Sempre tem um Zezinho viciado ali que comeu o console e fala, Nossa, 30 horas, que absurdo. Eu fiz essa platina em uma hora e meia. Então, sabe, é meio que ilógico eu falar aqui sobre tempos, né? Porque sempre tem um cara ali que realmente não faz nada e o cara me solta, Nossa, você me demorou 190 horas? Que ridículo como você é noob. Eu demorei apenas duas horas e meia. Ah, eu sou o True Gamer. Então, é meio que complicado falar de tempo aqui do PVZ, porque existe muito glitchzinho que você consegue pegar XP, né, no jogo. Eu, particularmente, gosto bastante da gameplay de PVZ. PVZ foi uma série que eu fiz a platina de todos, né, do primeiro, do segundo e do terceiro agora, esse BFN. E foi um jogo que eu gostei bastante de jogar ele de forma natural. Eu fui pegando ali os personagens que eu não jogava muito e comprando o upgrade ali, né, de XP, na maquinazinha lá que fica do lado das plantas e dos zumbis, tem uma maquinazinha. Pra quem jogou BFN, tá ligado do que eu tô falando? E aí, eu simplesmente ia fazendo isso com os personagens que eu não gostava. Por exemplo, o cientista odiava jogar com ele. Não era tão fã de jogar com Super Miolos, então eu sempre fazia esse tipo de coisa. Com personagens que eu não era tão fã. Fora isso, cara, foi um jogo bem divertido. Falar bem a verdade mesmo, foi um multiplayer ali que eu tive pra mim por muito tempo. Eu sempre gostei de ter ali multiplayer pra mim, independente do que eu tô fazendo de platina, tá ligado? Agora eu tô fazendo a platina do Cuphead, e tá sendo bem triste eu não ter um multiplayer pra me desestressar, né? Eu até tenho ali o Dodgeball Academy, não, o Nocaut City, confundi os jogos, o Nocaut City instalado, mas eu meio que desanimei do Nocaut City aí e tô sentindo falta de ter um multiplayer pra mim, tá ligado? Porque os multiplayers, assim, competitivos, sempre foram o meu comfort game, né? Então é meio que triste não ter um jogo desse tipo. E o PVZ BFN supriu muito essa minha necessidade de ter sempre um multiplayer ali, me acompanhando, independente do tempo, tá ligado? Um jogo que eu simplesmente entrava lá, jogava uma partidinha, duas, e já tava de boa. É uma platina muito boa, bem demorada se você não fizer glitch nenhum de XP, mas é realmente muito gostosa a gameplay dele, cara. Recomendo pra todo mundo aí que jogou PVZ 1, PVZ 2, e todo mundo aí que curte um joguinho aí de competitivo multiplayer, né? Você que jogou Dodgeball Academy, Dodgeball Academy, não, de novo, confundi. Você que jogou Nocaut City aí e gostou, você pode, sim, gostar de PVZ BFN com guia de platina também no canal, viu? Teve guia dele aqui no canal. E é isso aí, bora pra próxima. Seguindo aqui com o Batman Arkans Island, opa, aí a gente já começa a conversar, hein? Batman Arkans Island aqui na versão do PS4, pra quem viu o meu Platinas do ano de 2020, viu que em 2020 eu também fiz a platina do Batman Arkans Island, na versão do PS3, eu gosto muito da série Arkans, gosto muito mesmo dos jogos da Rockstar aí do Batman, e, cara, o que dizer dessa versão Return to Arkans é que ela é fantástica, simples assim, mano. Pra quem não sabe, essa versão aqui do PS4, também tem no Xbox One, acho que no PC também, ela tem os jogos do 360, PS3, né? que é o Asylum, e o Ciri, todos eles localizados em português, com melhorias gráficas, com tudo quanto é coisa que foi lançada, né? No caso aqui, o Batman Arkans Island teve uma DLC do Coringa, que é até que interessante a DLC, e é uma platina muito boa. Eu fiz o guia de platina dele, fiz um vídeo de dicas, falando sobre o modo combate dele lá, que muita gente veio falar pra mim, nossa, mano, é muito difícil a platina, não vou conseguir. Cara, não é difícil. O modo combate aqui, que é onde a galera reclama, mas que dá bastante trabalho mesmo, é um pouquinho chato. É esse daqui? Não, é esse daqui. Completar e pegar todas as 24 medalhas. É um troféu bem chatinho, mas, cara, o modo combate dele é puramente memória muscular ali, cara. Você vai jogando um pouquinho, você vai vendo que é muito difícil no começo, só que depois você vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, cara. E não tem muito o que dizer. Eu fiz um videozinho de dicas, junto com o guia de platina do Batman Arkham Asylum, e tô fazendo atualmente a platina do Batman Arkham City, cara, que eu vou fazer o guiazinho dele. Infelizmente, não vou conseguir soltar desse ano ainda, só pro ano que vem, infelizmente. Mas é um jogo muito bom mesmo, cara. Essa versão Return to Arkham é muito, muito, muito boa mesmo, cara, sem brincadeira. Jogo com melhorias gráficas, com legenda em português, coisa que no Arkham Asylum original do PS3 360 não tinha. E, cara, só posso apreciar e recomendar pros senhores. É fã de Batman? Quer pegar dois jogos aí de extrema qualidade, que tem horas e horas de diversão aí, cara? Sem brincadeira. Return to Arkham, uma versão sensacional aí pra quem quiser. Seguindo aqui com o War Dogs. War Dogs maravilhoso, feito a platina aqui dia 23 de agosto de 2021. Quando que eu fiz a platina do Batman? A platina do Batman saiu em 10 de agosto a agosto. Eu fiz várias coisas, né, mano? Olha só. E aqui, 23 de agosto aí de 2021, fiz a platina de War Dogs aí, jogo brasileiro, distribuído pela Kill Byte. Alô, Kill Byte, adoro vocês. A Kill Byte aí, que é a Devolver brasileira. Se você discorda, você é clubista. Sinto muito por te informar que o War Dogs é um título bem fácil de fazer a platina. É uma garapinha aí. Jogo muito bom. Ele é um beat'em up. E é bem legal, cara. Deixa eu te falar bem a verdade ali. Ele é bem simples, mas ele é bem divertido. Vale muito a pena aí se você encontrar ele numa promoção. Já vi ele custar absurdo na PSN, de coisa de tipo 3, 4 reais, cara. É muito, muito barato mesmo. E vale muito a pena só pelo fato de ser brasileiro, tá ligado? Ele não é tão trabalhoso de fazer a platina, como eu falei. Ele é uma garapinha, né? Basta você começar ali já na maior dificuldade, lá no hard, né? Fazer todas as coisinhas ali que pede. O que pode mais te dar trabalho aqui é justamente esse cretino aqui, cara. Esse boss cachorro metálico aqui é um pouquinho chato. Não vou mentir. Esse cara é chato. Mas o que pode mais te dar trabalho é isso mesmo, cara. Não tem segredo de uma platina bem tranquila. E é um jogo BR, cara. Vale a pena demais. Salve que o Byte seguindo aqui com Tales of Iron. Essa platina tem história, hein? 15 de setembro de 2021 feita a platina de Tales of Iron que foi, no caso aqui, a primeira platina da versão do PS4. O que é o Rui Dagn, acredito? Você está mentindo? Para mim não minto. Não minto aqui, só falamos a verdade. E se eu clicar aqui, ó, podemos ver que o primeiro a ter pego esse troféu aqui de Tales of Iron no dia 15 de setembro. Por um dia eu perco o pioneiro, hein? Olha só. Eu peguei aqui o pioneiro desse jogo. Realmente, vocês acharam que eu não ia falar disso? Ah, achou errado, tá? Estou falando disso aqui. Só teve 50 platinas ainda? Não, 50 primeiras e 50 últimas. Está certo. Não, teve mais de 50. Está certo. O jogo não é difícil de platinar. Eu fiz um guiazinho de platina aí de Tales of Iron. É o guia BR do YouTube. Eu acho que é o único guia que tem na internet no momento. Pelo menos em vídeo tem. Aqui não tem guia nem escrito. E, cara, é um jogo bem tranquilo de se fazer a platina. Ele é um Souls-like 2D. Muito divertido mesmo. Tem algumas informações ali no guia que eu passo que é bem interessante. É um jogo indie muito, muito, muito bom mesmo. É excelente o título. Distribuído aí pela Old Bug, né? Exatamente. É Old Bug Studios. Muito bom, cara. Muito bom o jogo mesmo. E teve uma atualização aqui que trouxe três troféuzinhos extras aqui. É uma atualização gratuita, tá, pessoal? Quem quiser comprar ele aí você compra ele já nessa versão com atualização porque ele vai vir aí completinho pra você. Eu ainda não fiz. Quero fazer um videozinho especial pegando esses troféuzinhos aí com o pessoal todo em vídeo, em live também. Não sei ainda. Mas Tales of Iron é um jogo incrível. Muito, muito divertido mesmo. Entrou, inclusive, na minha lista dos sete melhores indies de 2021. Se você não viu essa lista clica aí no card que é muito boa também essa lista. É um vídeo muito legal. E bora lá, continuando. Seguindo aqui com mais uma platininha garapa mais ou menos não é uma garapinha Explosive Jake Explosive Jake foi o jogo aí que eu fiz em live se eu não me engano logo depois de ter feito alguma platina aleatória aí. Acho que foi até no mesmo dia 15 de setembro calma lá eu acho que eu fiz em live e o Explosive Jake eu devo ter feito ela porque faltava coisa de umas quatro troféuzinhos ali pra fazer a platina aí eu acho que eu emendei a live ali fazendo duas platinas na mesma live Explosive Jake não tem nem o que dizer cara, é um jogo mega simples você tem aqui 39 níveis né e você ganha um troféu assim que passa por cada nível cara, não tem nem segredo se você quiser adiantar essa platina pra fazer ela em coisa de tipo 20 minutos você pode ver um guia na internet aí e ver onde no mapa tá a porta e a chave né e é um jogo bem estilo Bomberman como vocês estão vendo aqui caso você queira apreciar um pouquinho pelo menos o mínimo que seja do jogo você pode aí claro explodir na caixa aqui ver onde tá a chave ah não tá aqui explode essa chave aqui não tá aqui explode essa caixa aqui não tá aqui e vai procurando a chave pra abrir a porta do cenário cara é simples assim o jogo caso você queira como eu falei né fazer essa platina em 30 minutos dá super pra fazer ela é mega simples mesmo e é muito popular cara 66.2% de raridade aqui bem tranquilo mesmo a platina e é muito bom cara eu não vou mentir não é da hora o jogo é da Pede um Dev grande Pede um Dev aí Pede um Dev que tem outros títulos aí que não são tão difíceis de fazer a platina não publisher e desenvolvedora Pede um Dev aí tem vários outros joguitos que não dá tanto trabalho pra fazer a platina fica aí a observação seguindo com Chernobylite Chernobylite maravilhoso título lançado em 2021 pros consoles que não teve guia de platina no canal teve? não teve teve sim fiz fiz sim já Chernobylite que teve já guia de platina no canal ele foi um jogo lançado pro PC em Early Access lá em 2018 e só em 2021 veio pro console e é muito bom mesmo cara cedido aqui pro canal pela The Farm 51 que inclusive tá fazendo um outro título aí que tinha sido meio que cancelado mas aí a The Farm 51 pegou um joguinho aí que eu tava bem ansioso pra voltar e tá passando uma moto aqui no fundo espero que não esteja aparecendo no vídeo aí por favor moto sai daqui Chernobylite ele é um sucessor espiritual aqui bonito de qual que é o nome? Stalker né? exatamente Stalker é um jogo que pra quem curte ali a pegada de jogos Stalker a pegada de jogos da série Metro é um jogo muito bom mesmo ele tá totalmente localizado em português cara e isso é fantástico cara porque ele é uma produção russa esse All In Games não essa é a publisher devolver a developer The Farm 51 se eu não me engano eles são russos cara e cara o jogo tá completamente localizado é um jogo indie não tanto orçamento assim tá ligado? é muito bacana você ver jogos ali que se preocupam em trazer uma localização ele também entrou se eu não me engano no meu top 7 ali de jogos de 2021 indie minha lista de 7 melhores indies de 2021 muito bom mesmo excelente jogo não tem nem o que dizer sobre o game ele tem ali alguns probleminhas técnicos que incomodam bastante no meu PS4 incomodou muito mesmo inclusive aí teve até um caso que eu perdi o save perdi o progresso em uma run que foi bem triste eu perdi coisa de umas horinhas umas 20 horas se eu não me engano mas é isso infelizmente histórias aconteceu a mesma coisa com o Remnant from the F perdi 60 horas mas pelo menos aqui foi apenas 20 falo isso como se fosse pouco mas não é é bastante tempo 20 horinhas é um jogo muito bom recomendo aí de verdade com guia no canal vídeo de dicas no canal fiz bastante conteúdo em Chernobylite caso você queira não é uma platina nem um pouco desafiadora é sim um jogo muito bacana muito imersivo uma platina fácil e bora lá continuar no vídeo Ultra Age mais um título aqui que entrou no vídeo aí dos top 7 índios feito a platina de 18 de outubro de 2021 muito bom mesmo cara a platina bem fácil de ser pego porque basicamente você pega ela zerando é muito difícil você não pegar essa platina ao final de zerar o jogo ele é bem tranquilo mesmo em questão de playthrough você só tem que se preocupar com pouquíssimas coisas mas o que você tem que se preocupar é muito difícil perder e é um jogo muito bom o Ultra Age tem um combate requinzlash muito gostoso muito rápido muito frenético muito bacana mesmo as diferentes armas que você pode usar as diferentes lâminas você pode fazer ali combos com uma lâmina aqui aí você usa outra para um determinado tipo de inimigo está passando moto aqui a loucura na minha rua não sei o que está acontecendo hoje acho que as motos estavam em promoção nessa bela semana de natal e cara o Ultra Age é um jogo muito bom mesmo recomendaria para qualquer pessoa que curte um DMC que curte ali um que a gente tem de requinzlash também no mercado para quem curte um bom da guerra antigo que era bem requinzlash cara eu realmente acho que o Ultra Age pode surpreender em questão de qualidade em questão de enredo ele é bem fraquinho não vou mentir aqui ele é bem mais focado no combate do que em qualquer outra coisa de narrativa e história é bem esquecível a história mas é legal é bacaninha é um jogo bem legal pelo combate dele realmente indico para todo mundo acho que vocês vão curtir seguindo aqui com a minha franquia favorita de todos os videojogos caso você não saiba Borderlands é a minha franquia favorita e Borderlands 1 versão do PS4 finalmente feita fazia bastante tempo que eu estava prometendo essa platina fiz até inclusive o guia dele a minha meta era fazer o guia de todos os Borderlands antes do lançamento do Wonderlands que vai vir agora em fevereiro se eu não me engano dia 22 de fevereiro só que eu não sei se eu vou conseguir de verdade o Borderlands 1 é maravilhoso não tem nem o que dizer dele essa versão aqui do PS4 veio com todas as DLCs que não são tão trabalháveis de serem feitas apenas uma que é chatinha de fazer que é essa DLC aqui da Moxie qual que é é essa não cadê a DLC da Moxie essa DLC aqui da Moxie é bem bem chatinha de ser feita é a DLC mais complicadinha de resto é bem legal porque envolve missões essa DLC da Moxie aqui é basicamente arena então você tem que ficar sobrevivendo é um tanto quanto chato não dá nada na verdade não dá arma não dá XP é bem chatinha essa DLC aqui mas de resto aqui tudo muito divertido essa DLC aqui do General Nox é bem divertida também essa DLC aqui do Robert Revolution é muito boa cara muito boa essa DLC tem esse troféuzinho é cara é muito é muito bom esse jogo não tem o que dizer platina é bem fácil mesmo tem algumas coisas que pedem ali pra você jogar online caso você tenha dois controles você não precisa jogar online eu expliquei isso tudo no guia de platina que eu fiz você pode jogar ele todo offline ali e é um jogo muito bom cara você realmente se diverte bastante nele é um título bem interessante e eu recomendo pra todo mundo que curte um luter shooter com ressalvas ele é um luter shooter muito dependente de você jogar com outras pessoas caso você jogue ele inteiramente offline a chance de você enjoar e até mesmo falar besteira aí falando que borderlands é ruim e tal é muito grande cara então tente se você nunca jogou borderlands tente jogar ele antes com um amigo pra ver se você curte mesmo o jogo cara porque é um jogo muito bom uma franquia maravilhosa que eu particularmente tenho que fazer infelizmente eu tenho que fazer a recomendação com essa ressalva mas não é uma platina difícil não é uma platina trabalhosa ainda teve guia de platina dele no canal então sucessagem seguindo aqui com o medieval que veio aqui a platina no dia 15 de novembro na live de 5k sim caso você não tenha acompanhado a live especial de 5k a gente fez 5 platinas e uma live na verdade foram 6 que foram em 2 dias porque infelizmente aconteceram problemas e medieval foi um título que eu queria ter feito guia de platina dele já esse ano infelizmente eu não consegui medieval é um jogo muito bom muito legal mesmo eu considero que ele não vale tanto a pena se você encontrar ele num preço cheio eu vou te falar bem a verdade ele é um jogo muito legal muito bacana mas ele é meio caro cara e tem um problema de câmera que me incomoda muito medieval sempre teve um problema de câmera muito grande só que era porque era um jogo de 90 de 80 se eu não me engano não lembro quando foi o primeiro 98 não me lembro agora o primeiro medieval quando lançou mas essa versão de 2019 cara não tem porque ter um problema de câmera tão grande assim tá ligado é um jogo muito bom só que eu realmente recomendaria você comprar ele numa bela promoção ou até mesmo alugar pegar emprestado de um amigo porque não sei se vale tanto a pena comprar ele em preço cheio mas é um jogo muito bom recomendo aí pra quem curte jogos ali que você tem até que um desafio grande em questão de gameplay de platina ele dá um pouquinho só de trabalho tem algumas coisas um pouquinho chatinhas mas não dá tanto trabalho não não é um souls like da vida só é um pouquinho complicado pela câmera a câmera de mid-level é o pior chefão de todos aqui do jogo fácil fácil mas é isso vai ter guia de platina dele no canal muito novamente em janeiro ainda é isso aí bora te guiando agora novamente uma platina que eu fiz no mesmo dia vocês vão ver que 15 de novembro aqui tá certo 15 de novembro ok a gente fez ô carvalho tô bêbado 15 de novembro a gente fez outras platinas né e dia 16 de novembro também eu acabei fazendo mais porque foi a continuação da live especial de 5k Resident Evil 7 Biohazard fiz o guia de platina dele fiz vários vídeos de dicas dicas pra zerar na faca dicas pra zerar no modo auspício realmente bastante conteúdo eu fiz de Resident Evil 7 e cara é muito bom o jogo é surpreendentemente bom o jogo sem brincadeira nenhuma pra quem acompanha o canal e há mais tempo sabe que eu sou completamente cagado pra jogo de terror não jogo nada mas o Resident Evil 7 é muito bom mesmo eu recomendaria ele pra qualquer um que é fã de títulos assim mais fps offline né que pode te trazer ali de vez em quando um sushinho de vez em quando um medinho mas não é tão aterrorizante ali quanto eu imaginei que seria na minha cabeça é um jogo muito bom que depois da primeira zerada ali você tem algum desafio de speedrun tem alguns desafios ali de não abrir o baú mais de três vezes de não usar mais de três kits médicos que não dá tanto trabalho se você prestar atenção em algumas poucas dicasinhas cara de resto ali é um jogo que vai te dar bastante alegria em completar porque é uma platina que é um tanto quanto difícil cara não vou mentir não cara não é exatamente fácil mas é uma platina muito gostosa de ser completada cara aqui com a raridade de 1.5 Resident Evil 7 foi realmente um jogo bem legal de ser feito uma platina bem bacana de fazer e eu recomendaria mano para as pessoas estou fazendo agora a platina do Village e vai ter o guiazinho dele também infelizmente só ano que vem mas fica aí também a observação guia de platina do 7 já está no canal e do Village em janeiro seguindo aqui com Titanfall 2 também no dia 16 não esse foi no dia 16 beleza dia 16 então já começou aqui né então Titanfall 2 foi um título que também veio na live especial de 5K um jogo muito bom ele não tem tantos problemas ali para fazer a platina fora esse troféu aqui esse troféu é sem sobra de dúvidas do empaque platina da galera você tem que pegar um troféu ali uma pontuação no tutorial que fique entre o top 3 ali e é bem complicadinho mesmo se não me engano são 35 segundos cara é bem chatinho você pegar o tempo ali e já vi gente falando para mim que não conseguiu fazer essa platina por conta desse troféu eu fiz um guiazinho de platina dele aqui também está disponível no canal fora isso zerar ele na dificuldade mais alta é de borraça nossa é um passeio no parque incrível de fácil fazer ali ações específicas durante o combate durante a campanha melhor dizendo é mega simples de você fazer até porque cada área ali tem que matar 12 caras 12 inimigos humanos enquanto você está em apenas um ataque especial de titã tem uma área específica para fazer isso que é muito mais indicado tem que matar 3 titãs ali com um único ataque especial de titã tem outra área específica que é muito mais indicado tudo isso eu falo ali no guia e cara não tem segredo é um jogo bem simples de ser feito a platina porém você tem esse troféu de tempo que infelizmente é um empaque a platina caso você não saiba não acha que vai valer a pena correr atrás da platina faz a mesma coisa que eu fiz assim que eu comecei o Titanfall eu fui atrás desse troféu antes de tudo não deixa para fazer esse troféu pelo menos para mim ajuda essa dica faz esse troféu antes de tudo da sua platina que vai facilitar um pouquinho a sua vida pode ser que ajude você assim como me ajudou e é isso aí bora continuando Contra um maravilhoso jogo da Remedy feito aqui a platina no dia 16 de novembro também Contra muito bom jogo excelente cara jogo que eu fiz guia de platina fiz vídeo de dicas muita gente conheceu o canal por conta dos vídeos de Contra é realmente um vídeo muito bom que eu fiz de guia dele eu gostei bastante não é um jogo difícil de esforçar a platina ele é um pouquinho complicado por conta do mapa entender o mapa de Contra é um pouco chato mas eu confesso para os senhores que é muito divertido ele tem uma DLC aqui tem duas DLCs na verdade que até uma DLC aqui faz referência uma missão aqui faz referência ao Alan Wake é esse daqui? não lembro tem um troféuzinho aqui tem uma missão toda na verdade que faz referência ao Alan Wake porque é um jogo também da Remedy e é muito bom contra um jogo maravilhoso um dos melhores jogos que eu joguei em 2021 confesso para os senhores eu gostei bastante dele mesmo achei ele bem legal em questão de narrativa em questão de história muito boa protagonista achei fantástico os diálogos ali e cara eu gostei muito do combate de Contra o jogo fantástico não tem uma platina tão complicada assim e eu recomendaria de verdade para qualquer um que curte uma aventura offline acho que poderia se surpreender com Contra então numa corrida aqui no vídeo para o vídeo não ficar extremamente completo longo né meu Deus está muito longo esse vídeo já desculpa gente Dodgeball Academy é Dodgeball Academy título brasileiro feito a platina dia 16 de novembro também jogo muito 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 bom cedido aqui pelo canal pela Pocket Trap e pela Rambo Games duas empresas que eu pago um pau absurdo Pocket Trap fez um jogo fantástico Dodgeball Academy é muito bom não tem uma platina difícil uma platina muito boa poderia falar aqui sobre a platina mas eu vou deixar para falar sobre ela no vídeo que eu fizer de guia de platina de Dodgeball Academy é um título que merece sim um guia de platina muito bem explicadinho muito bem bonitinho muito bem montadinho e vai ter um jogo realmente excelente que vale muito a pena os senhores conhecerem Dodgeball Academy jogo brasileiro de extrema qualidade bora lá seguindo rapidão Capitão América Super Sword primeiro e único jogo do PS3 infelizmente que eu fiz esse ano infelizmente a minha mina roubou meu PS3 esse ano ela deixou o PS3 lá no quarto e está jogando pela quinta vez seguida a história de GTA 5 mas acredito que antes do final do ano ela termina de zerar finalmente GTA 5 e me devolve o PS3 para a gente continuar jogando aqui o Dante's Inferno o Azuras Rot também tem um Sniper Elite V2 que eu quero muito jogar aqui com os senhores do PS3 tem vários títulos que eu quero trazer o conteúdo dele em vídeo em guia em guia não mas em live e pô Capitão América é um jogo bem legal de ser feito a platina ele é um pouco desconhecido pela galera porque é um jogo que não deu muito sucesso ali foi distribuído pela SEGA e é um teco quanto difícil de achar ele para quem coleciona jogos do PS3 está ligado não é uma platina difícil de ser feita mas é um jogo bem interessante mesmo que eu recomendaria para qualquer um que curte um jogo ali no combate Flow ele pegou várias inspirações da série Arkham e é um jogo muito bom confesso para os senhores que eu achei o ataque legal infelizmente ele está todo em inglês não veio localizado essa época era meio complicado mesmo ver jogos localizados a SEGA hoje dá bastante atenção para o público brasileiro mas na época era meio complicadinho acho que esse jogo é de 2010 de 2011 era bem complicadinho mesmo mas é isso aí bora continuando Day of the Tentacle Remaster título da LucasArts feito aí a versão remasterizada que infelizmente não está em português cara ele é point and click no formato LucasArts então caso você não curta jogos point and click ali da Telltale cara os jogos da LucasArts são ainda mais travados cara porque são todos jogos da década de 80 final da década de 80 começou de 90 que são bem bem paradinhos mesmo e não tem muito o que dizer cara é um jogo que você mais clica nas coisas lê diálogo do que tem a própria gameplay em si é um jogo bem simples de fazer a platina seguindo o guia lembrando que você tem um troféu aqui que é de não pular nenhuma cena cara que se você pular qualquer cena seja do começo ou do final você vai ter que jogar de novo o jogo todo vai por mim eu fiz isso eu sou um animal platina feita aqui em 25 de novembro de 2021 jogo fácil se você pegar alugado aí você faz a platina em coisa de uma duas horas bem tranquilo mesmo mas tenha em mente que é um jogo point and click você pode não gostar e como última platina aqui do card no momento tá sendo a última platina do ano se caso eu fizer alguma coisa ainda esse ano eu vou colocar no vídeo aí de 2022 no quadro de platinas que vem em dezembro de 2022 daqui a um ano Ghost of Tsushima jogo incrível cedido aqui pelo canal pela parceira nossa Wave Locadores e cara que jogo que jogo lindo cara não tenho o que dizer cara é um jogo muito bom mesmo ele é incrível de combate ele é muito bacana de história é um jogo que eu tinha que ter pego ele há tempos atrás só que nunca calhou de eu pegar ele numa boa promoção e acabou vindo aí essa parceria no canal esse ano é um jogo que eu realmente gostei muito e recomendaria pra todo mundo que tem um PS3 um PS4 um PS5 porque é um título muito muito bom mesmo não tem uma platina tão complicadinha tem um guia de platina dele aí foi o último guia de platina que eu fiz no ano e é isso cara não tem muito o que dizer não Ghost of Tsushima jogo incrível que tem algumas deliciezinhas aqui que eu não tenho mas é muito bom mesmo vale a pena de verdade gostar do Tsushima e é isso aí pessoal esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de verdade me desculpa pela demora espero que não tenha ficado muito longo a gente se vê em dezembro de 2022 pra falar sobre as platinas aí que eu estou fazendo nesse ano agora nesse próximo ano agora na verdade melhor dizendo né e é isso aí até lá eu sou o Robidogs se eu olhar já gostou do conteúdo já sabe mas então valeu falou e fuiz